Olá noveleiros de plantão, confira agora o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela Travessia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e deixar nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo. Capítulo 81. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Brisa e Otto acabam se beijando. Em seguida, Otto conta a Brisa sobre o aqueamento na licitação dos casarões e o motivo da preocupação de Moretti em ser descoberto. Ari diz a Dante que desconfia de que Otto tenha hackeado o computador da fundação Amando de Moretti. Desconfiada, Thalita diz a Ari que Núbia tem um informante. Enquanto isso em Vila Isabel, Otto comenta com Vandami que acredita que Guerra quer que ele denuncie Moretti. Enfim, Thalita descobre que Núbia pega informações de Brisa com Rose. Tentando se vingar de Moretti, Guida pensa em retomar sua amizade com Guerra. Kiara fica revoltada ao descobrir que Ari esteve em Vila Isabel. Tentando provocar o ex-marido, Guida aproveita a presença de Moretti e liga para a guerra. Esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia. O que você está achando da novela? Não perca o resumo dos próximos capítulos. Ainda vai vir muita emoção pela frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal.